Êxodo capítulo 30 O altar do incenso E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de cetim o farás. O seu comprimento será de um côvado, e a sua largura de um côvado será quadrado, e de dois côvados a sua altura, e as suas pontas farão uma só peça com ele. E com ouro puro o forrarás, o seu teto e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás duas argolas de ouro debaixo da sua coroa. Aos dois lados as farás, de ambas as bandas, e serão para lugares dos varais com que será levado, e os varais farás de madeira de cetim, e os forrarás com ouro, e o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo o arão às lâmpadas da tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. E uma vez no ano, arão fará expiação sobre as pontas do altar, com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano, fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor! O resgate da alma Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Quando tomares a soma dos filhos de Israel, conforme a sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Isto dará todo aquele que passar ao arrolamento, a metade de um ciclo segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de vinte geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento, de vinte anos para cima, dará a oferta ao Senhor. O rico não aumentará, e o pobre não diminuirá da metade do ciclo, quando derem a oferta ao Senhor para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e o darás ao serviço da tenda da congregação. E será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. A pia de cobre E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar, E aporás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. E isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e a sua semente nas suas gerações. O Azeite da Santa Unção Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, quinhentos ciclos, e da canela aromática, a metade, a saber, duzentos e cinquenta ciclos, e de cálamo aromático, duzentos e cinquenta ciclos, e de cássia, quinhentos ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, um rim. E disto farás o azeite da Santa Unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da Santa Unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o castiçal com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e a seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo, Este me será o azeite da Santa Unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro semelhante conforme a sua composição. Santo é, e será santo para vós. O homem que compuser tal perfume como este, ou que dele puser sobre um estranho, será extirpado dos seus povos. O incenso santo Disse mais o Senhor a Moisés, Toma especiarias aromáticas, estoraque, e ônica, e gálbano. Estas especiarias aromáticas, e incenso puro de igual peso. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E dele moendo o pisarás, e dele porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa Santíssima vos será. Porém, o incenso que farás conforme a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este, para cheirar, será extirpado do seu povo. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti